De meu bobozinho! Duas cestas, nada básicas agora! Exato! O pessoal deve ter participado de tudo. De todas as promoções. Quem não ganhou o sorvete tá lá. Quem não ganhou os ingressos tá lá também. Tá lá, ó, na expectativa de ganhar. E é uma cesta básica. É, e você sabe, meu querido PH na 3, você sabe que é o seguinte, tem gente que participou de todas, não ganhou, agora é o momento que ele faz isso aqui, ó. É agora! É agora, é agora, é agora! Tá sem Deus? Cesta básica cai em mim. A nossa sexta-feira. Você viu? Se eu fizer isso aqui eu não vou levantar. É o meu personal. Meu joelho não vai ajudar. Seu personal é quem? É o Ricardo? Um abraço, Ricardo. Tá de parabéns. Vamos lá, duas cestas básicas pra você. Atenção! Atenção! No oferecimento Bom Vizinho, quem tá ganhando o Wesley Nogueira. Ele é morador lá do Novo Oeste, do condomínio Pavão. E a vizinha é a Francineide. Parabéns, Wesley! Parabéns, Francineide! Beijo no coração. Novo Oeste, né? Novo Oeste. Sempre nos dando carinho da audiência, o Novo Oeste. Obrigado. Obrigado mesmo, a gente só tem que agradecer, tá bom? Isso mesmo, gente. Muito obrigada por todos vocês que participaram. Fique com a gente na semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Ótimo! Ótimo! Obrigado.